Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e de individuologia, que é uma filosofia da individualidade, da consciência e aplicada. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos, porque eles correlacionam-se. E o tema que eu escolhi para hoje é sexualidade e espiritualidade. E eu vou tentar fazer um enquadramento para as pessoas tentarem perceber, porque há pessoas que se zangam, entre aspas, com espiritualidade, porque se zangam com uma determinada religião. E nós temos que compreender que espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Há formas espiritualidade que repudiam quase a sexualidade, porque veem como se fosse pecado, como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa má. E há formas espiritualidade que valorizam profundamente a sexualidade, que valorizam o prazer, uma vida de prazer. E entre essas formas espiritualidade que valorizam de alguma maneira o prazer, nós temos, ou que têm determinados enquadramentos que podem valorizar o prazer, nós temos na Índia o Tantra, o Tantra Yoga, da mão esquerda ou da mão direita, e temos o Taoísmo que não rejeita necessariamente, ou determinadas formas de Taoísmo que não rejeita necessariamente a sexualidade ou o prazer. Apesar do único, quase das poucas formas de espiritualidade, que não apenas não desvaloriza o prazer, como incentiva o prazer, das poucas é o Tantra. Tantra significa controle. Controlo do orgasmo. E agora vou fazer... É muito importante, nós temos a noção que... Tal como aquela questão que eu falei de muitas pessoas que se afastam das religiões porque reparam que elas são muito julgadoras, muito moralistas, parece que são anti-felicidade, uma pessoa entra, por exemplo, dentro de uma igreja, está tudo a sofrer, está tudo mal, é uma austeridade, uma pessoa vê figuras, o próprio Cristo está crucificado, a pessoa se sente quase culpada por ser feliz, porque o grande mestre morreu na cruz, então há toda uma repressão e opressão afetiva e sexual e... como se fosse a única forma de perspectivar o mestre, os Cristos, entre aspas. E há pessoas que, por causa disso, abandonam a espiritualidade, como se a espiritualidade tivesse a ser... religião, ou esta ou aquela religião. E depois temos que compreender duas coisas. Temos que compreender várias coisas. o mesmo que leva ao celibato nas religiões cristais, por exemplo, que há várias, ou de inspiração cristã, ou no judaísmo, seja o que for. Isto não é para ser julgador nem moralista, é para pôr a pensar acerca das coisas. Não é o mesmo que leva ao celibato, por exemplo, no budismo, ou noutras escolas orientais, ou noutras filosofias orientais, ou religiões orientais. A questão não é a mesma. Porque, se por um lado, nós temos no Ocidente, nas religiões ocidentais, entre aspas, como se costuma dizer, uma ideia, mesmo que indireta, inconsciente, como se o sexo fosse uma coisa, ou como se o prazer fosse uma coisa má, então o celibato seria para purificar, entre aspas, o ser, a alma, para o tornar mais digno, como se o sexo fosse uma coisa menor, como se o prazer fosse uma coisa menor, como se fosse um pecado, nas filosofias, ou religiões, entre aspas, orientais, a coisa é muito diferente. O que leva ao celibato é muito diferente. Uma das primeiras coisas, uma pessoa precisa ter a noção, e aí é esse o pensamento comum, e há uma razão para isso, é relativamente ao prazer, uma pessoa precisar do outro. A questão do sexo, do prazer, o orgasmo, como se uma pessoa precisasse do outro. Então, se uma pessoa for relacionar à filosofia budista, o que ela quer criar é uma pessoa independente, uma pessoa forte, uma pessoa que se centra em si. Porque nós temos que compreender, a partir do momento que nós colocamos como centro da nossa felicidade, ou de nós mesmos, fora de nós mesmos, colocamos no outro, nós já caímos. Nós estamos fadados ao sofrimento. Se formos estudar o budismo, nós percebemos facilmente isto. Uma das grandes causas de sofrimento não seria apenas a ignorância, seria também o desejo, a carência. E cada um tem a responsabilidade, e só cada um tem o poder para resolver esse desejo, essa carência. Então, vamos tentar criar uma forma de viver a vida, esta numa perspectiva mais ou menos budista, de não depender emocionalmente do outro para sermos felizes. Então, esta questão de de abandonar, entre aspas, a sexualidade, é uma questão de resolver a carência, a frustração e o vazio interior relacionados com a dependência emocional do outro para podermos ser felizes. Então, é muito diferente. Não há uma ideia de pecado. Nós temos que compreender. A ideia de pecado, ela existe essencialmente na religião judaico-cristã. Ela não existe nas filosofias orientais. Portanto, enquanto que o abandono do sexo, o celibato, seja o que for, na religião judaico-cristã, é porque é como se fosse uma forma de pecado, como se fosse algo menor, algo inferior, que inferioriza o ser, que as pessoas até chegam a ter medo, até chegam a ter... sentem-se culpadas por buscar prazer, principalmente as mulheres, porque as religiões tendem a ser muito machistas. Principalmente as mulheres sentem-se mal para procurar o prazer. Na filosofia oriental ou nas religiões orientais, a questão não é a mesma. A questão é nós vamos deixar, abandonar, vamos abandonar em taxa, vamos colocar em suspensão, em suspensão, o prazer sexual, não necessariamente o prazer, mas o prazer sexual, porque nós não queremos criar uma pessoa que dependa emocionalmente do outro para ser feliz. Uma pessoa que se centra em si, uma pessoa que procura a sua felicidade a partir de si mesma. Uma pessoa que resolve o seu vazio, a sua solidão, a sua carência e o seu desejo. Porque uma das questões fundamentais que é preciso ter a noção é aquela pessoa que deseja tanto o sexo é uma pessoa que está em carência. Então é preciso ir à raiz para resolver a carência. Ir ao vazio, ir à solidão. E a meditação do Budismo, por exemplo, ela serve para isso. Eu estou-vos a dar um enquadramento para perceberem mais ou menos o que é que eu quero dizer. Com o título, como podemos ou nos devemos relacionar com a espiritualidade e com a sexualidade, seja o que for. Portanto, as razões que levam ao celibato no Ocidente, nas religiões ocidentais, mas são diferentes daquelas que levam ao celibato nas religiões ou nas filosofias orientais. E uma das questões que uma pessoa precisa ter a noção e porque no Budismo se percebe de maneira ou de outra que às vezes as pessoas procuram um orgasmo como se fosse uma droga e é verdade. Se nós formos imaginar um gráfico, não se fala necessariamente disso no Budismo, mas há um enquadramento que é importante para terem a noção. Se uma pessoa for imaginar um gráfico, em geral, vamos imaginar aqui o gráfico, em geral as pessoas estão abaixo de zero. As pessoas estão frustradas, estão insatisfeitas, estão infelizes, sentem um vazio para o interior profundo, vivem em solidão, não interessa se têm muito dinheiro na carteira e isso não interessa para nada. As pessoas vivem o mesmo tipo de sistema emocional, frustradas, insatisfeitas, infelizes, decadentes, não sabem quem são, não sabem o que é que é o que é fazer, não estão habituados a trabalhar ao interior, nem sequer sabem muitas vezes o que é meditação e as pessoas normalmente estão abaixo de zero no gráfico. Então as pessoas o que é que fazem? As pessoas procuram o prazer ou estados alterados de consciência, por isso é que as pessoas consomem drogas, que é para sair deste estado decadente de quem está num gráfico, imaginando um gráfico do índice de felicidade, está abaixo de zero. Por isso é que as pessoas procuram as drogas e muitas vezes procuram o orgasmo tal como procuram as drogas, que é para fugir como se o orgasmo fosse um estado alterado de consciência, um pico de prazer, o máximo de prazer que uma pessoa tem, entre aspas, para fugir de um estado negativo em termos de prazer na vida. E se vocês forem reparar, o mesmo que leva uma pessoa a comer demais, a viciar-se na comida, a viciar-se em compras, a viciar-se, a comprar compulsivamente em consumir compulsivamente, a fumar para tapar o vazio, o mesmo que leva a pessoa a trabalhar, a viciar-se no trabalho, a pessoa tem que estar sempre ativa, não consegue estar parada porque tem medo de estar parada, porque tem de lidar com as frustrações e com as insatisfações, o mesmo que leva a isso leva também ao orgasmo. É o mesmo que leva ao orgasmo. A pessoa precisa chegar ao orgasmo, depois chega lá e depois do orgasmo, que são os segundos, a pessoa volta outra vez a um estado de insatisfação, de frustração, de decadência, a pessoa até tem de fumar depois de fazer sexo, tem de fumar para tapar o vazio, porque o orgasmo por si só não resolveu o problema do vazio, da solidão, da carência, da insatisfação, da frustração. Não vai ser o orgasmo que vai resolver isso. E há outra questão, que se vocês forem estudar o Tantra Yoga, vocês vão compreender. Sempre que uma pessoa tem um orgasmo, uma pessoa perde muita energia. Já repararam quando uma pessoa tem um orgasmo, que é chamada Kundalini, a energia Kundalini, é importante estudar isto aqui. Eu estou a dar sugestões de leitura quase, para vocês estudarem, procurem informações acerca disto, para poderem ser felizes e perceberem a sexualidade de forma diferente. Sempre que uma pessoa tem um orgasmo, a pessoa perde muita energia mesmo. Já repararam que a pessoa tem vontade de dormir muitas vezes depois de ter um orgasmo? Uma pessoa que tem muitos orgasmos, uma pessoa pode ficar esgotada e pode começar a ganhar problemas de saúde. A pessoa perde mesmo muita energia. E o que é que o Tantra propõe? O controle do orgasmo. Porquê? Se vocês repararem naquilo que eu disse há bocado, uma pessoa tem, uma pessoa procura, uma pessoa parece que tem uma vontade compulsiva de chegar ao orgasmo e chega lá, tem um orgasmo, fantástico, de repente volta outra vez para baixo de zero, frustrações, insatisfações, solidão, carência e vazio. Porque o orgasmo não resolveu o problema. E a pessoa ainda perdeu energia. Porque o orgasmo é uma explosão de energia. Que se perde, que sai. entre aspas. Então o que é que o Tantra propõe? O Tantra propõe, entre outras coisas, uma pessoa vai sim ter prazer, mas vai controlar o orgasmo. A pessoa vai tentar entrar em relação sexual, pode ser a masturbação, mas não ter o orgasmo. Para não perder energia. E para depois de sair do ato sexual, apesar de isto ser muito estranho na cabeça das pessoas, a pessoa continuar em prazer. Porque já repararam? Uma pessoa procura o prazer e procura compulsivamente o orgasmo, como se fosse uma droga, para sair daquele estado decadente em que uma pessoa está, mas depois o orgasmo dura uns segundos e acabou. A pessoa volta outra vez ao estado decadente. A pessoa perdeu energia e volta outra vez ao estado decadente. O orgasmo não resolveu a frustração, a insatisfação, o vazio. e o facto de uma pessoa estar imaginando um gráfico abaixo de zero. Uma pessoa está mal, está infeliz, está com uma depressão, se for preciso. Portanto, é difícil de imaginar uma pessoa fazer sexo, uma pessoa ter uma prática sexual. É preciso estudar isto para compreender melhor. Se não isto é chines, as pessoas até chegam, se for preciso ter vontade de ridicularizar, não compreendem isto. É preciso estudar profundamente isto. É difícil uma pessoa ir realizando o ato sexual. Esta é a questão, a diferença entre o Tantra e as religiões ocidentais é que o Tantra já parte do princípio que o sexo é divino. Não parte do princípio que o sexo é um pecado. As pessoas incorporam de forma inconsciente a ideia da sexualidade e do prazer como se fosse pecado e as pessoas já às vezes sentem-se culpadas por fazer sexo ou por ter prazer na vida. O Tantra Yoga ele não me despreza o prazer. Antes, pelo contrário, ele quer que a pessoa saia do ato sexual ainda em prazer e cheia de energia. O que não acontece se uma pessoa tiver o orgasmo. É um processo, é difícil, porque não é fácil uma pessoa habituar-se a ter prazer sem chegar ao pico do orgasmo em que perde energia. Mas uma pessoa, com a prática, uma pessoa vai desenvolvendo cada vez mais. Durante a prática sexual, uma pessoa está quase a ter o orgasmo, controla, respira, não tem orgasmo, continua na prática sexual. Temos que compreender que o Tantra, ele não é promiscuidade. Tantra não tem nada a ver com Kama Sutra. Tantra propõe uma forma espiritual e saudável viver a sexualidade. pois no Tantra uma pessoa tem de se centrar em si, uma pessoa deixa de se centrar na necessidade de dar prazer ao outro daquela maneira para o outro nos valorizar. As coisas são pensadas de forma diferente. E com o tempo, com a prática sexual, uma pessoa vai-se habituando a não ter o orgasmo, mas a estar em prazer, vai chegando cada vez mais a picos de prazer e a sua vida vai tendo cada vez mais prazer sem perder a energia que uma pessoa perde quando tem um orgasmo. Porque quando reparar e onde estudar isto, sempre que uma pessoa tem um orgasmo, uma pessoa perde energia, perde muita energia. Mas uma pessoa sair das relações sexuais sem perder energia, sem ter o orgasmo e em prazer, ao início é difícil, uma pessoa precisa de praticar isto para perceber como é que isto funciona mesmo. O Tantra funciona mesmo. Se uma pessoa for praticando, uma pessoa vai saindo do ato sexual em prazer, como se não tivesse perdido a energia, energizada. Ele vai utilizando o prazer para sair do estado de frustração que o orgasmo por si só não resolve. Para quem nunca lidou com este tipo de assuntos, isto pode ser um bocado estranho, complicado de entender, mas eu recomendo mesmo que estudem. Porque nós temos que compreender que há mecanismos inconscientes nossos que nos fazem buscar drogas às vezes para o estado alterado de consciência, drogas legais e ilegais que nos fazem buscar uma pessoa tentar sempre a fazer alguma coisa, sempre a trabalhar, que nos fazem viciar em comida, sempre a comer, que nos fazem viciar no tabaco. Há aqueles mecanismos inconscientes que nos fazem compensar e fugir de nós mesmos que são os mesmos que nos levam ao orgasmo. Isto não significa bloquear o orgasmo, controlar o orgasmo, porque Tantra significa controle, não significa que uma pessoa esteja a negar o prazer. Antes, pelo contrário, uma pessoa quer é sair do ato sexual em prazer e não, depois de ter um orgasmo, uma pessoa volta outra vez abaixo de zero no gráfico. Uma pessoa volta às suas frustrações, insatisfações, às perturbações, à depressão, porque a pessoa perdeu energia e depois o orgasmo volta outra vez lá abaixo. E o Tantra propõe em que uma pessoa não volte lá abaixo. Uma pessoa continua a viver em prazer, porque aquela energia do prazer, aquela energia Kundalini, aquela energia vital continua dentro das pessoas. Ela não é perdida com o orgasmo. Porque o problema não é o prazer, tem de compreender. O problema não é o prazer, antes pelo contrário, quer-se valorizar ainda mais o prazer, quer que a pessoa continue em estado de prazer. Se a pessoa estudar o Tantra Yoga vai perceber isso. O problema é o orgasmo, a perda de energia. Nós temos que compreender a diferença entre o prazer é muito importante para a nossa vida e o orgasmo, por vezes, pode ser utilizado como se fosse uma droga. A pessoa tem de ter um orgasmo, a pessoa não passa a sentir um orgasmo. A pessoa tem de fugir do estado em que se encontra. E já repararam, o orgasmo não resolve nada. A pessoa depois do orgasmo até tem de fumar, se a pessoa for fumadora, tem de fumar, tem de tapar aquele vazio. Agora, sair de uma relação sexual como se ela nunca tivesse terminado, em estado de prazer, porque esta é a questão, a pessoa está sempre no princípio. A pessoa não termina a relação sexual no sentido de não termina o prazer. A pessoa continua em prazer e com a energia. Isto é preciso pôr em prática. Se uma pessoa não puser essas questões em prática, tudo aquilo que eu falei, e vão estudar, porque este vídeo não dá para falar tudo. Se a pessoa não puser em prática, a pessoa não consegue compreender isto. É preciso experiência, é preciso a prática. Então, por um lado, nós temos no Oriente uma forma celibato que tem a ver que tem a ver com mais com uma centragem na felicidade dentro da própria pessoa. A pessoa procura resolver as frustrações e insatisfações sem procurar compensação no outro, sem se centrar no outro. Nas religiões ou filosofias ocidentais há mais uma ideia inconsciente, arquétipos socioculturais inconscientes, de que a sexualidade ou o prazer como se fosse um pecado, como se fosse algo mau. E nós temos que compreender que o mesmo que leva ao celibato para as religiões judaico-cristais, entre aspas, não é o mesmo que leva ao celibato ao budismo, em que a pessoa procura resolver aquelas frustrações e insatisfações interiores de dentro para fora a partir de si mesmo. Porque todas as pessoas acabam, os relacionamentos são sempre conflituosos quando uma pessoa de forma inconsciente se centra a sua felicidade no outro. E depois sai do sexo, parece que sai do sexo e o sexo parece que não correu bem e a pessoa não teve prazer, a pessoa está toda bloqueada e reprimida, e oprimida, afetivamente e sexualmente e depois a culpa é do outro. O outro é que não sabe fazer sexo. O outro é que não sabe tirar-me deste estado de frustração e insatisfação em que eu estou. Porque eu tive orgasmo e continuo mal. Ou então porque eu não tive orgasmo. Porque eu estou reprimida e oprimida, sexualmente e afetivamente. Reprimida ou oprimida, sexualmente e afetivamente. Por causa de arquétipos socioculturais. Muitas vezes judaico ou cristãos que reprimem e oprimem a afetividade e a sexualidade. E atenção, eu gosto muito da filosofia de Cristo, mas estudando-o de forma independente, independente das religiões que foram criadas em cima da figura de Cristo, que era contra o poder político e religioso na altura. Ele estava mais preocupado com a felicidade das pessoas, com aquilo que as pessoas possam imaginar, quando incorporam aqueles valores socioculturais que reprimem e oprimem afetivamente e sexualmente. portanto, nós temos que compreender que há formas de espiritualidade que valorizam, não apenas não desvalorizam, que valorizam a sexualidade e que valorizam o prazer. Mas de forma diferente. Agora, não há rapidinhas no Tantra. O Tantra é uma experiência, é uma filosofia de vida em que uma pessoa se entrega ao ato sexual, uma pessoa se entrega ao prazer como uma experiência que dura, não há rapidinhas, porque uma pessoa não tem de chegar rapidamente ao orgasmo. Esta é que é a questão. A pessoa não tem, já repararam, a pessoa tem de chegar rápido ao orgasmo, a pessoa tem de sair daquele estado em que uma pessoa se encontra, tem um orgasmo, volta outra vez mal. Porque não resolveu. O Tantra é uma filosofia de vida. Eu acho que é muito importante. A pessoa não tem de ser tântrica, entre aspas, para valorizar determinadas filosofias. A pessoa não tem de ser budista para estudar o budismo e incorporar o melhor que o budismo tem, que a filosofia budista tem. Uma pessoa não tem de ser tântrica, entre aspas, para valorizar o melhor que o Tantra tem, o Tantra Yoga. Uma pessoa não tem de, estou a compreender, uma pessoa não tem de ser cristã para valorizar as mensagens de Cristo, que tem coisas fantásticas. Uma pessoa tem de aprender a não colocar um rótulo e não colocar autorrestrições no sentido de estar aberta para aprender coisas novas. Para aprender o melhor que cada filosofia que já existe no mundo tem para dar. E temos de compreender que sexualidade não tem de ser um abandono do prazer. Pode ser uma forma diferente nos relacionarmos com o prazer. Em que compreendemos que mecanismos inconscientes é que nos fazem compensar e fugir e que nos fazem fugir do estado interior que nós estamos a fugir e temos de resolver. e que nos fazem sair do estado de infelicidade para transitar para o estado de felicidade. Mas a partir de uma centragem na própria individualidade. Em que uma pessoa enfrenta as frustrações e insatisfações, uma pessoa se coloca em causa e para de centrar a sua felicidade no outro. Uma pessoa acaba por viver com o tantra, uma pessoa começa a viver uma sexualidade centrada em si mesmo e não de forma doentia. É que uma pessoa tem de chegar rapidamente ao orgasmo para sair daquele vazio interior que a pessoa sente. E depois o orgasmo é um pico e a pessoa volta outra vez e está bom. Então com o tantra yoga uma pessoa vai chegando, vai chegando, vai tendo prazer, tem quase orgasmo, controla, vai ter quase orgasmo, controla, respira outra vez e vai tendo assim. E vamos reparando que isto aqui não se consegue uma só vez. Depois de um mês a praticar o tantra yoga uma pessoa vai reparando que vai cada vez estando em mais prazer num sentido mais regular, mais acima, cada vez mais no gráfico e cada vez com mais energia porque uma pessoa não perdeu muita energia com o orgasmo. Onde fazer a experiência? Esta é a recomendação que eu faço. Estudem o tantra yoga, estudem o budismo, percebam que há formas de ter prazer na vida sem ser decadente. Estudem, investiguem, ponham em prática, vão à experiência, não se foquem, não se fiquem nos preconceitos que às vezes possam ter porque tantra não tem nada a ver com promiscuidade, não tem nada a ver com Kama Sutra, não tem nada a ver com Garanhis. É uma forma espiritual de viver a sexualidade em que se valoriza o prazer, em que se procura sair de um estado de infelicidade, de um estado de perturbação, de um estado de insatisfação e se para de centrar a própria felicidade no outro. E se para de colocar o poder para ser feliz no outro e se para de culpar e responsabilizar o outro pelo estado de cadência que começou a ouvir. E que se para de viver, é muito importante compreender isto, em que se para de viver a sexualidade e o prazer de forma nociva. Porque há pessoas que até se viciam em sexo. As pessoas viciam sem orgasmo, a pessoa tenta sempre ter orgasmo e vai perdendo cada vez mais energia. A pessoa vai ficando doente. De onde reparar? Porque é uma doença. As pessoas ninfomaníacas. As pessoas estão doentes. As pessoas estão a tentar. As pessoas procuram compulsivamente. É um transtorno obsessivo-compulsivo. Procuram obsessivamente o orgasmo para fugir de uma frustração e insatisfação e uma solidão interior que precisam de ser resolvidas através da meditação, através de trabalhos interiores. O budismo tem muito para já nesse sentido e que precisam de ser resolvidas numa relação saudável com o prazer e com a sexualidade no sentido geral. Portanto, é muito importante termos prazer na vida é o Tantar não propõe o abandono do prazer antes pelo contrário. Propõe uma vida de prazer apesar de parecer contraditório ao propor o controle do orgasmo. Vamos estudar estes assuntos. Vamos pesquisar. Vamos investigar. Porque a nossa felicidade está em causa. Vamos contrariar os preconceitos que nós podemos ter acerca destas práticas, destas filosofias, porque elas têm muito para dar às pessoas. Há filosofias milenares que já estão aqui no mundo há muito tempo que têm muito para dar às pessoas. A filosofia budista é uma delas. A filosofia taoísta é uma delas. A filosofia do yoga, do tantra yoga são fantásticas. E é importante uma pessoa estudar e procurar absorver o lado mais positivo que elas possam ter. E incorporar o melhor que cada filosofia tem. Estudar várias coisas e ganhar curiosidade intelectual. E curiosidade empírica procurar pôr em prática. Porque se uma pessoa não puser o tantra em prática e uma pessoa não for à experiência e não perceber como funciona através da experiência mesmo a pessoa não irá compreender minimamente isto aqui. E poderá ridicularizar, denagrir, manusprezar, distorcer. Mas é preciso estudar essas coisas e investigar e pôr em prática. Porque a nossa felicidade está em causa. Portanto, vamos valorizar o prazer, vamos valorizar a sexualidade, mas de forma saudável. Valorizando-se a independência emocional e intelectual e percebendo que o orgasmo não tira ninguém do estado de frustração, insatisfação e solidão que uma pessoa vive. Antes, pelo contrário. Às vezes, pode... A energia sexual, a energia Kundalini, ela é muito poderosa. É das mais poderosas que uma pessoa tem na vida. E ela tanto pode curar como pode matar. E é esta a noção que nós precisamos ter. Ela tanto pode curar como pode matar. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar crescimento e sustentabilidade ao canal. Estudem essas filosofias que eu falei. Sejam felizes e cumprimentos. Filosófico.